Mostra aí, por favor. Por favor. Eu tenho certeza que todas as mães que estão assistindo o programa nesse momento estão vendo o vídeo e se colocando no lugar dessa mãe. Que o filho dela vivo ainda estava na calçada e ela desesperada, pelo amor de Deus, alguém venha salvar o meu filho. O rapaz ainda foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. E os tiros que ele recebeu foram só o princípio de uma série de fatos aterrorizantes que ocorreram durante a tarde de ontem na zona norte do Recife. Todos interligados. Acompanhe a reportagem. Fernando Gouveia Brandão Júnior, um jovem estudante de apenas 18 anos, foi morto com um tiro no tórax após reagir a um assalto em frente à oficina mecânica que pertencia ao pai dele, no bairro da Mangabeira, zona norte do Recife. De acordo com a família, o crime aconteceu quando o Fernando estava na calçada do estabelecimento, ligando a moto para ir para casa. Fernando ainda chegou a ser socorrido para este hospital no Recife. Eu não sei nem como, a gente não tem nem o que falar, que é um menino trabalhador, não é um menino de farra, não é um menino que estava trabalhando, ele estava trabalhando, esforçado. Foi na frente da casa dele? Foi na frente do trabalho, que é o trabalho e a casa dele é do lado. Ele é um mecânico, um menino muito inteligente. É revoltante, é revoltante. Ele estava fazendo o que na hora do crime? Estava trabalhando, aí os ladrões tentaram levar a moto dele. Ele está atirando agora. Sinto em vida, não consigo, não consigo, não. Vai dar. Eu não consigo. As imagens mostram os últimos minutos de vida do garoto e o desespero dos familiares. Após atirar na vítima, o suspeito identificado como Breno Florencio Melo da Silva, de 23 anos, fugiu a pé do local do crime e abordou o motorista deste veículo que fazia transporte escolar. Apontou a arma para o meu irmão, a dublou com cinco crianças dentro do veículo. O parente do senhor teria ligado, teria conversado com o criminoso? O irmão conseguiu falar com o criminoso através do telefone. O que ele disse? Ele avisou que ia deixar o carro em determinado local com as crianças dentro. O carro foi abandonado pelo acusado num bairro do Vasco da Gama. As crianças foram retiradas do veículo por vizinhos. De acordo com o delegado, o suspeito já possui passagens pela polícia e ainda encontra-se foragido. Nós estamos com a colaboração do próprio pai dele e da população, mas até o momento não tivemos isso na prisão do mesmo. O suspeito tem antecedentes criminais? É, ele é ex-presidiário, já foi preso por porta de arma e assalto. Na delegacia, o pai do suspeito falou sobre a conduta do filho. Você sabia que ele tinha essa arma em casa? Não, nunca apresentou a arma em casa, não. Ele é envolvido com drogas? Isso aí, provavelmente deve ser, né? O senhor sabe onde é que ele está agora? O que o senhor se sente nesse momento aí, sabendo que seu filho tirou a vida de um rapaz? Eu achei muito triste, né? Quer que seu filho seja preso, pague pelo que ele fez? Claro, tem que pagar pelo que fez, né? O pai do assassino, dando entrevista, dizendo que o filho dele deveria pagar pelo que tinha feito. Inclusive, o pai não sabia nem responder aonde o filho dele, acusado de um crime bárbaro, estava. Crime bárbaro que deixou uma tia chorando, como você viu na reportagem. Que deixou uma mãe chorando, como você viu nas imagens feitas por celular, no momento em que o rapaz ainda estava deitado na calçada. Uma mãe e uma tia de um rapaz trabalhador, decente. Para você ter uma ideia como a violência hoje atinge, não simplesmente, pessoas que estão betidas no mundo do crime, não. Atinge qualquer um dentro de casa, no meio da rua, no local de trabalho. Pessoas decentes, trabalhadoras, coisas como essa mostram como é importante. Infelizmente, a gente tem que admitir. É importante a gente assistir certas coisas, certos programas policiais. A gente fica com a obrigação de fazer o jornalismo policial de uma forma séria. Tem um momento de descontração, mas cada coisa tem sua ordem. E fatos como esse têm de ser abordados de maneira séria, de maneira que sirva à sociedade. Que abra a cabeça da população. Você tem aí, de um lado, uma tia e uma mãe de um rapaz trabalhador chorando. E até a família do criminoso chora também. Chora por saber que o seu sangue está metido com o crime. E chora por saber que o seu sangue está levando sofrimento a outras famílias. Você viu a reportagem sobre o que o rapaz aprontou, matou, pegou uma pomba escolar cheia de criança, abandonou no vasco da gama. O próprio pai disposto a ajudar a polícia não sabia nem onde o filho estava. Na mesma tarde, uma outra equipe de reportagem nossa foi até Nova Descoberta, onde soube que um jovem de aproximadamente 25 anos havia sido assassinado. E a polícia, no momento, ainda sem saber quem era aquele rapaz assassinado em Nova Descoberta, dizia que o rapaz havia sido morto numa emboscada, o que popularmente a gente chama de cocó. Você vai assistir a essa reportagem, que inclusive nós já exibimos hoje de manhã no Plantão 190, primeira edição. E logo em seguida eu vou dizer para vocês o que aconteceu enquanto a gente exibia a reportagem durante a manhã. Um jovem ainda não identificado, aparentando ter aproximadamente 25 anos, foi morto com dois tiros na nuca no alto do Leonardo, no bairro de Nova Descoberta. Para a polícia, a vítima foi alvo de uma emboscada. De acordo com o perito, a vítima ainda tentou correr quando foi atingida. A vítima estava de sandália, e uma da sandália estava com um dos segmentos arrancado. Ou seja, dando a entender que quando ele tentou correr, escorregou. E daí foi quando acertaram ele. A população local não quis falar sobre o crime. Você viu que o rapaz não havia sido identificado, esse morto aí no alto do Leonardo. Muita gente nem conhece, né? Alto do Leonardo, em Nova Descoberta. Você viu que o pai do criminoso que matou o rapaz na Mangabeira não sabia onde o filho estava. A mãe também não sabia onde o filho estava. A mãe só veio perceber onde o filho estava hoje de manhã. O Plantão 190, primeira edição, é o único programa policial exibido pela manhã no estado de Pernambuco. Às 7 horas da manhã, você tem duas formas de se informar a respeito do mundo policial. No rádio, com o Gino César, o repórter do Bandeira 2, a maior audiência do Brasil, ou pela TV, aqui no Plantão 190, primeira edição. A mãe de Bruno Florencio, ela estava assistindo o programa. E quando ela viu a reportagem e fez, esse rapaz aí não identificado é o meu filho. A gente não disse o nome, a gente distorceu a imagem, a gente não mostrou o rosto do rapaz, não mostrou foto. Mas a mãe, ao ver a reportagem, ela disse, esse rapaz morto aí, numa cocó em nova descoberta, é o meu filho. Ela foi no IML, ela foi no IML, e lá ela confirmou que já suspeitava, fez o reconhecimento do corpo. O repórter Carlos Miguel conversou com essa mãe, uma outra mãe. A gente tinha visto a mãe e conversado com a tia do rapaz assassinado, na Mangabeira, e do outro lado da moeda, no IML, conversamos com a mãe do rapaz que assassinou primeiro e depois foi morto também. Dona Edjane Melo, o filho foi assassino, o filho foi assassinado, mas a mãe e o pai são pessoas decentes. Inclusive, Dona Edjane pediu perdão à família do rapaz que foi assassinado pelo filho dela na Mangabeira. Confiram aí. A vendedora de batatinhas Edjane de Melo chega ao Instituto de Medicina Legal para reconhecer o corpo do filho, Breno Florencio de Melo da Silva, de 22 anos, morto misteriosamente no alto do Leonardo, em nova descoberta, com um tiro no ouvido. Para Dona Branca, como é conhecida, apesar de saber que o filho era ex-presidiário por porte legal de arma e assalto, e usuário de drogas, ela não sabe explicar como o filho foi morto. Dona Edjane também não sabia que Breno, horas antes de morrer, se envolveu em uma tentativa de assalto, que resultou na morte de Fernando Gouveia Brandão, de 18 anos, no final da manhã de ontem, no bairro da Mangabeira. A senhora sabia que seu filho tinha cometido um assalto, que tinha matado uma pessoa? Não, também não. Não sabia. A senhora, inclusive, viu essa reportagem? Assisti a reportagem, almoçando, aí eu vi uma notícia quente. A senhora viu na linha quente do plantão 90? Plantão 90, foi. Eu assisto muito o Canal 2. A senhora nem passou pela sua cabeça que seu filho estivesse envolvido nisso? Não, nem esperava. Agora, sentindo a mesma dor da outra família, que perdeu um ente vítima da violência causada pelo Breno, Dona Edjane manda uma mensagem para os pais de Fernando. Eu sinto muito por ela perder o filho dela muito novo, que nem eu estou perdendo o meu também muito novo, né? Só é isso que eu tenho a dizer a ela. Eu estou muito triste por ela e por mim também como mãe. Seu filho estava no mundo das drogas? Estava, estava. Tinha como tirar? Tinha não, tinha não. Orei muito, pedi muito a Deus, que Deus tomasse conta dele e que Deus fizesse, eu teria que aceitar. E a gente pode dizer que essa mãe errou? Uma mãe trabalhadora, vendedora de batata frita, orando tanto para que o filho dela não estivesse nessa vida. Agora só resta a ela chorar pela perda do filho dela e pedir perdão por uma outra mãe que também está chorando, outra mãe que viu, que agarrou o seu próprio filho morrendo nos braços dela, na frente do local de trabalho da família, uma oficina mecânica na Mangabeira. E aí E aí